Seis e vinte e cinco, Serra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, o outro carro Que veio com a gente lá de Paulo Pão Chegou agora ali Aí galera Vou jantar por aqui porque Mais cedo paramos lá em Teixeira de Freitas E por causa da falta de água Não almocei lá Aí fiquei bravo lá Aí não almocei Comi bolacha Aí tô morrendo de fome agora E vou jantar aqui Aí eu vou esperar a moça ali Que ela falou que vai fazer os pratos pra gente Ai galera Eu esqueci de falar Que é o Mega Grill De Viana No vídeo Da viagem que eu fiz Indo a Paulo Afonso O cara confundiu A cidade No vídeo eu falei que era Viana E o cara falou que era Cariacica Aí eu vou tentar arrumar o vídeo lá depois Tá bom E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.